Mesmo Nader, a Prefeitura de Maringá avisou por meio da Secretaria de Infraestrutura que amanhã as obras aqui no Contorno Sul de fato vão começar. E por conta disso, a pista sentido Campo Mourão a Sarandi também vai ser interditada. A pista contrária já está bloqueada desde sexta-feira e a rotatória aqui na divisa de Maringá com Sarandi já está também parcialmente bloqueada desde o último domingo. E tudo isso é para impedir o acesso ao Contorno Sul. E a gente pode até mostrar para o pessoal de casa, porque aqui nesse momento vocês conseguem ver que tem um anteparo ali da CEMOB, mas do lado esquerdo, o Rogério vai chegar até lá para vocês, tinha cones fechando aqui a parte dessa rotatória. A gente não sabe se foram populares ou se realmente foi a Secretaria de Mobilidade Urbana, mas olha, ali estava fechado. Não era para esse veículo conseguir passar deste lado para a rotatória. Então, a gente não sabe se foi os próprios populares, se foram eles que abriram para ter a passagem, para conseguirem fazer o retorno. Mas a orientação é que evite até passar por aqui. E aí a Prefeitura até passou algumas opções de rota. Quatro opções para o pessoal evitar passar por esse trecho. A rota 1 é para ir à região próxima a Sarandí, vindo da PR317, para seguir diretamente pela rodovia até a rotatória aqui da Avenida Colombo, pegar à direita e seguir pela avenida até o encontro entre o Contorno Norte e o Sul, na divisa entre Maringá e Sarandí. A rota 2 é para ir à região próxima a Sarandí também, vindo da PR317 e seguindo diretamente pela rodovia até a rotatória da Avenida Colombo. Pegar à esquerda e entrar na rua Almerim do Silveira Coelho e, na sequência, no Contorno Norte e seguir até o final da via. Isso é para os tráfegos de caminhões. Essa é a orientação. Agora, para os veículos leves, a dica é adentar à direita na Avenida Gastão Vidigal, vindo da rua Mário José de Faria Ferraz e seguir até a Avenida Colombo. Virar à direita e seguir até o encontro entre o Contorno Norte e Sul. Seguir pelo Contorno Sul e virar à direita na rua Maria Joana Bueno de Souza, na sequência, fazer o seguinte trajeto. Essa é a rota número 2 que eu vou contar para vocês agora. É a rua José Carlos Pedroso, na Marginal do Contorno Sul, rua das Macieiras e rua Antônio Fritzen. Entre em Sarandí e percorra a Avenida Ângelo Perini, rua Atílio Salvalaggio e Avenida Maringá. Entre na terceira saída da Praça Ipiranga, na Avenida Londrina, chegando até o cruzamento da BR376. Então, eu li para vocês agora quatro rotas que foram indicações, orientações do próprio município. E detalhe, anteriormente, a Prefeitura de Maringá disse que essa obra iria durar em torno de 40 dias. Mas nesse último comunicado, o município disse que deve durar cerca de 30 dias, ou seja, um mês. Então, durante esse período, o pessoal vai ter um pouco ainda de transtorno aqui nesse trecho. No final do Contorno Sul e também na rotatória Maringá, divisa com Sarandí e Nader. Tá certo. Olha, eu tô aqui, pasmo. Eu tô lendo os comentários dos nossos telespectadores e é uma lambança atrás da outra. Eu vou fazer o seguinte, o Marcão. Já prepara o YouTube aí, que na sequência, após a participação da Fernanda, eu quero mostrar o comentário dos nossos telespectadores.